Empresários estão otimistas com o nível de ocupação de hotéis da capital durante jogos da Copa do Mundo. Ministério Público cobra a conclusão de obras de acessibilidade no estádio Beira Rio. Prefeitura de Porto Alegre anuncia a veto à lei que aumenta tempo das sinaleiras de pedestre. Educação de superdotados é tema de encontro que reúne especialistas do Mercosul no município de Sapucaia. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público cobrou do Internacional o cumprimento de um termo de ajustamento de conduta firmado no início do ano. Pelo TAC, o clube se compromete a providenciar a acessibilidade ao estádio Beira Rio para pessoas com deficiência. No entanto, o prazo terminou e as adaptações não foram concluídas. O Procurador Regional dos Direitos do Cidadão, Júlio Carlos Schwonk de Castro Júnior, destacou todos os contatos feitos para tentar resolver a questão dentro do prazo. Desde julho, temos feito reuniões com os representantes do Internacional. Na primeira reunião, pelo menos, nós tivemos, foi muito inflexível com relação à nossa proposta. Aos poucos foi se alterando essa posição, avançou-se na negociação, mas nunca se conseguiu chegar a um acordo efetivo com o Internacional e nem se conseguiu que o Internacional levasse a cabo as obras que são necessárias de acordo com a legislação. Segundo o promotor José Francisco Seabra, da Promotoria do Torcedor, o TAC será executado na Justiça Federal. A partir do primeiro dia em que houve o atraso no cumprimento da obrigação, a partir dali começa a correr essa multa. Nós estabelecemos como parâmetro da fixação da multa o valor que foi declarado pelo próprio Internacional em documento como o valor da reforma, que custaria a reforma, que é 64.125 reais. E para o caso de os jogos da Copa do Mundo serem realizados sem estarem prontas as obras, de acordo com informações do nosso noticiário local, no contrato entre o Internacional e Andrade Gutierrez, para o caso de descumprimento contratual, no caso, por exemplo, de uma partida não ser realizada pelo Internacional no estádio, construído, reformado pela construtora, que é 1.650.000 reais por partida. Então, no caso, se cinco partidas da Copa do Mundo forem realizadas sem o término das obras, o valor total daria 8.250.000 reais. Com relação à multa pela realização de jogos na Copa, sem a estrutura de acessibilidade estar pronta. O vice-presidente de administração do Internacional admite que os itens acordados com o Ministério Público não foram ainda implementados. No entanto, José Amarante lembra que as obras no estádio Beira-Rio continuam em andamento e tudo estará de acordo com o termo de ajustamento de conduta quando a reforma for concluída. E a lanchonete que fica no entorno do estádio Beira-Rio será desocupada na próxima segunda-feira. O acordo foi fechado hoje entre o Esporte Clube Internacional e o proprietário do estabelecimento. Com autorização aqui da Prefeitura da Capital, as atividades da lancheria serão realocadas para dentro do estádio após o término da Copa do Mundo. Os empresários do setor hoteleiro de Porto Alegre estão otimistas com a estimativa de ocupação durante os jogos da Copa do Mundo. Mesmo com a devolução das reservas feitas pela agência da FIFA, haverá ociosidade somente nos dias entre as partidas. Os cancelamentos representam 10% dos quartos disponíveis pela rede hoteleira em Porto Alegre, segundo o Sindicato de Hotelaria e Gastronomia da Capital. A anulação das reservas não é sinônimo de baixa procura no Mundial, de acordo com o presidente da entidade. Durante o mês de junho, a expectativa é de que os preços das diárias subam de 40% a 50%. O que é razoável? Existe uma razionalidade de incremento de tarifas. Agora, jamais acima do dobro. Então, o normal, a nossa referência é tarifa balcão, o normal seria 50%, 60% acima da tarifa balcão. Aqueles que trabalharam com duas, três vezes esse valor, esses tiveram a sua venda frustrada porque o cliente tem muita agilidade. Num próprio site da internet que tu encontras um hotel com preço, do lado aparece o preço do concorrente. Os visitantes vão ter um preço justo, de um grande evento, que é um preço mais ou menos, eu calculo, em torno de 40%, 50%, 60% acima do valor de balcão da hotelaria. Para receber os turistas durante o Mundial, os hotéis se prepararam. Quartos ampliados, suítes reformadas e decoração renovada. Esta rede hoteleira investiu 42 milhões de reais para o Mundial. Foram mais de 6 milhões somente neste hotel. Nós somos um hotel que irá hospedar seleções, né? Iremos hospedar cinco seleções aqui. E já temos dois andares que já estavam totalmente fechados, reservados e destinados a isso, né? Alguns outros apartamentos, eu diria assim até como uma reserva técnica deles, mas que mesmo tendo um impacto, um reagendamento, para nós talvez tenha impactado aí um 10%, mas muito pouco. Muitas reservas vieram através deles, né? Através de outras agências, de outros meios de reservas, né? Outras fontes de reservas, eu diria assim. Mas nós estamos bem. Eu creio, a nossa estimativa é que a gente vai ter uma ocupação bem alta, né? E os voluntários para a Copa do Mundo já estão recebendo treinamento nas cidades onde vão atuar. Turismo, cultura e gastronomia estão entre os tópicos que devem estar na ponta da língua de quem vai auxiliar os turistas. Em Porto Alegre, o perfil dos novos guias é um pouco diferente do de outras capitais. 1.200 pessoas vão trabalhar como voluntárias em pontos turísticos e estações de transporte da capital durante a Copa do Mundo. Depois da preparação à distância desenvolvida pela Universidade de Brasília, eles participam agora dos treinamentos presenciais em Porto Alegre. Os voluntários, eles vêm de todos os recantos, de todos os pontos do Brasil. O encontro passa a ser agora presencial, primeiro, a interligação dos coordenadores com os voluntários, o conhecimento e principalmente o conhecimento de onde, da terra que eles vão trabalhar. Vindos de vários estados brasileiros e até mesmo do exterior, os voluntários tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a história de Porto Alegre e os locais onde vão atuar na cidade. Valerie, da República Dominicana, mora há três meses em Porto Alegre e é uma das voluntárias da Copa. Eu pensava, quase como todo mundo, que o Brasil era só praia, esse tipo de turismo. Mas, com os treinamentos da Copa, eu comecei a descobrir coisas novas do Brasil, tipo a gastronomia, os eventos culturais que tem aqui na região, coisas assim. Gisele também espera desenvolver um bom trabalho como voluntária. Se depender de vontade e entusiasmo para orientar os visitantes durante os Jogos da Copa, ela está preparada. Se a pessoa está precisando de algum lugar, ou se está precisando de alguma coisa que eu possa ajudar, eu estou ali pra isso, pra ajudar. Segundo o representante da Universidade de Brasília, a capital gaúcha foi uma das únicas que não contou com a forte adesão de jovens entre 18 e 27 anos no programa Brasil Voluntário. O perfil que a gente está notando é que está na mais da faixa etária, a partir dos 40 anos, até os 55, 60 anos. Que saia uma Copa bonita, alegre, e que a gente possa mostrar que o Brasil é assim. O treinamento dos voluntários segue em Porto Alegre nos próximos finais de semana, quando eles terão aulas de primeiros socorros e de mobilidade. Veja depois do intervalo. Alegre nos próximos finais de semana.